Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira e aqui estamos eu e Ravi debaixo da água. Ontem de noite veio uma chuva de granizo aqui e danificou todo o nosso telhado, né? Por tudo ele entra água. Tá todo rachado, com furos também. Eu vou tentar mostrar pra vocês melhor. Dentro de casa tá cheio de água. Aí essa lona a prefeitura trouxe ontem de noite. Aí os vizinhos aqui de perto colocaram aqui dentro, né? Arrumaram, tapando os móveis, né? E é isso, gente. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês o que der. Nesse cantinho é o único lugar que não tá chovendo. Porque o resto... O resto chove tudo, gente. Tudo, tudo, tudo entra água. Então, quem puder tá ajudando a gente agora, a gente agradece muito. Muito, porque vai ser preciso trocar todo o telhado. Não ficou nem uma folha sem quebrar. E tá entrando água por tudo.